O que é a lua? Pensamento em branco, sentimentos no ar Estrelas me mostram que eu não posso enxergar Não sinto sabores, não tenho desejo A vida é um tédio pra quem não pode amar Um copo vazio, uma carteira de cigarro usada São minhas companhias nessa fria madrugada Tuas almas ignorantes, dois malucos, dois eternos amantes Desse jeito eu não consigo viver Longe de mim, distante de você Às vezes sinto seu toque no meu Apenas um sonho, uma mera ilusão Pois acho um burro que não te esqueceu Pensamento em branco, sentimentos no ar Estrelas me mostram que eu não posso enxergar Não sinto sabores, não tenho desejo A vida é um tédio pra quem não pode amar Um copo vazio, uma carteira de cigarro usada São minhas companhias nessa fria madrugada Tuas almas ignorantes, dois malucos, dois eternos amantes Desse jeito não consigo viver Longe de mim, distante de você Às vezes sinto seu toque no meu Apenas um sonho, uma mera ilusão Tuas almas ignorantes, dois malucos, dois eternos amantes Desse jeito não consigo viver Longe de mim, distante de você Às vezes sinto seu toque no meu Apenas um sonho, uma mera ilusão Coisas de um bobo que não te esqueceu Apenas um sonho, uma mera ilusão Obrigado.